Música A gente tem aqui um ponto inicial, que são os primeiros bonecos do Giramundo e acho que é a segunda ou terceira vez que eles saem do Museu Giramundo. É uma amostra que ainda conta com a atividade no teatro, né, da gente se apresentar com Alice e Pedro Lobo. Música Venha pra cá, tem muita coisa bacana, são 150 peças em exposição, nós temos vídeo também, vai ter oficina, espetáculo, muita coisa bacana. Música Música